Oi, pessoal! Vamos aprender a fazer esse fundo que a gente usa bastante neon? Bom, bora lá, então. A primeira coisa que você tem que fazer é passar um fundo, né? No caso, aí, eu usei o cinza. Se você não tiver o cinza de fundo, faça com uma cor clara. Na sequência, cada listinha eu fiz com uma cor. Então, esse vermelho é o vermelho terra, a cor laranja pode ser o cenoura, o verde, verde-oliva. E aí, tá passando pra vocês o número dos extensos que eu usei. Cada cor, eu usei um extensos diferente, tá bom? Então, aí, eu vou colocar na descrição também os números, né? As referências do extensos. E aí, com a cor mineral, eu fui passando os desenhos do extensos, tá? Que nem, por exemplo, esse aí, o 3284, eu fui passando só nos vermelhos. Então, todos os vermelhos, eu deixei com esse mesmo extensos, tá? E os demais, fui fazendo conforme o meu gosto, a minha escolha. Olha aí, esse extensos também é muito legal, o 3351, e eu fiz ele na cor laranja. Então, todos os laranjas foram feitos com o mesmo extensos. Depois que você passou em todos eles, essa cor mineral, aí a gente entra com as cores do neon. Verde no verde, azul no azul, o laranja e também o vermelho. E aí, a gente passa em cima de cada listinha dessa. Fica muito legal, com o tema peruano, fica lindo. Aí, vocês estão vendo que eu fiz todas as cores, né? Então, você pode encontrar essas cores de neon, de diversas marcas, eu uso da Acrilex. E assim, nós temos um fundo bem legal, no estilo bem peruano, que é um estilo que eu gosto muito. E até a próxima, pessoal! Um abraço! E aí Obrigado.